Eu desejo, Senhor, só em Ti descansa E aqui caminhar em amor, se por tribulação eu tiver que passar Me protege, ó bom Criador Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar Aos Teus pés em constante oração Guarda meu coração para nunca pecar Faz-me andar sem Ti na retidão Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, por Te sempre viver Exigir a coroa nos céus Seja em lutas ou paz Quero sempre dizer Meu descanso és Tu, ó meu Deus Quero, ó Deus, consagrar-Te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Com fé espera, ó Senhor Em Tuas provas também na dor Paciência e paz alcançarás Do Teu amado e fiel Senhor Jesus virá te socorrer É grande e eterno o Seu poder Com fé espera, ó Senhor Com fé espera, ó Senhor Somente Ele te faz vencer Morando sempre sentirás A sua doce consolação Jesus te fortalecerá Sustente-a com a sua mão As Tuas causas, ó Senhor As Tuas causas, ó Senhor Resolverá por Seu amor Com fé espera, ó Senhor Com fé espera, ó Senhor O Senhor O que recebes do Senhor Com zelo Deves em Ti guardar A Tua mão direita está O teu pastor para te guiar Depois ao céu te levará Em glória te receberá Com fé espera no Senhor O teu desejo ele cumprirá Tributos de louvor darei ao grande Deus Ao Deus que escreveu meu nome lá nos céus Que grande amor Bendito seja sempre O Deus do meu louvor Perante o Criador Eu me inclinarei Prostado aos seus pés Seu nome bendirei Fiel é Deus Do seu lugar Excelso Tu ouve o santo Seus No trono Eterno Está Onipotente Deus Secado por Exércitos E anjos E anjos Seus Que esplendor Eterna Glória a Deus O santo O santo Criador Meu Deus Me contará Com todos Com todos os fiéis Herança Me dará Com Cristo Rei dos Reis Elevarei Elevarei O meu louvor A Deus E a Jesus Meu Rei Reunidos Reunidos Nós estamos Aos teus pés Ó Criador Ansiosos Esperamos Tuas bênçãos Teu favor Glorificado Glorificado Seja sempre Teu santo Nome Ó Senhor E Teu Reino Anunciado Para Todo Pecador Ó Senhor Só Tu Conheces Nossa Mente E Coração Elevamos Nossas Preces Com Sincera Devoção Nós Invocamos O Teu Nome E Desejamos Te Honrar Dá-nos Força Pai Eterno Para Te Glorificar Mas Que Nós Consideremos Que Presente Estás Ó Deus Para Que Nos Alegremos Nos Fieis Conselhos Teus Tua Palavra De Virtude Nós Esperamos Ó Senhor Nela Está A Plenitude Do Teu Santo Imenso Amor Deus Amor 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 Cristo meu Mestre Ei, meu Senhor, eu te adoro por fé com fervor Rogo que guardes meu coração Vem protegê-lo com tua alção E defendê-lo, ó meu guardião Mestre divino, sempre é sem ti Meu coração dependente de ti Bom fundamento, dá-lhe, Senhor Dá-lhe firmeza, virtude, valor E fortaleza, ó meu protetor Vale profundo, cheio de mar É este mundo, ó Rei divinal Só tua força pode manter Santo e puro Na graça, meu ser Sempre seguro, com fé e poder Mestre piedoso Com tua mão Fazer perfeito O meu coração Santo, ardoroso Rei de servir Sempre voltado Doa os pés Doa os pés Doa por mim Mestre amando Desejo te 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 amando Quero sempre te exaltar O Espírito da graça Que provém de ti, Senhor Sempre mais fiel me faça Ó Jesus, meu Redentor Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé E com graça fortificar O meu coração Que teu templo é Quero sempre te exaltar Da eterna e sã verdade Faz-me sempre ser lindo Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Com virtude e fé E com graça fortificar O meu coração Que teu templo é Quero sempre te exaltar Vem, Senhor Jesus Vem, Senhor Jesus Quero sempre te exaltar Tchau, 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 tchau Amém. Em alegre vida cheia de amor Só Jesus, amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Eu jamais me esquecerei do amor sincero Que o Senhor manifestou por mim na cruz No meu coração senti-lo sempre quero Pois é esse o amor que ao céu conduz Só Jesus, amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Um sublime amor assim jamais foi visto E não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só Jesus, amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Senhor Cristo Jesus Sua mão me dá Neste caminho que leva aos céus Ele dirige os passos meus Poderosa mão me faz triunfar Me fará habitar Na eterna océria Na eterna océria Cristo Jesus Sua mão me dá Com sua sombra me cobrirá E nenhum mal me molestará Meus pés também Não tropeçarão Os anjos dos céus Os anjos dos céus Ao mandado de Deus Me sustentarão Cristo Jesus Sua mão me cobrirá Nada, portanto, me faz parar Nada que pode me abalar Com meu Jesus Passo a passo Passo a passo vou Vitória de Rei Coroado serei Porque em me amou Fiel salvadora Jesus O meu rei O meu poderoso Senhor Estando em perigo Refúgio Terei A sombra Do meu Redentor Estou Abrigado Em meu Salvador Nenhum Não me pode atingir Jesus Tem por mim Entrei a meu amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Por nome de Jesus O Senhor Me chamou Minha alma Preciosa Lívia Com seu grande amor Ele me circundou Firmou Firmou Me na graça E na fé Estou Abrigado Em meu Salvador Nenhum Mal Me pode atingir Jesus Tem por mim Entrei a meu amor Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Amor que não posso exprimir A fúria das águas Jamais temerei Jesus Me dará Sua mão Passando no fogo Me queimarei Com sua fiel proteção Estou abrigado em meu Salvador Nenhum mal me pôde atingir Jesus tem por mim Entrenável amor, amor Que não posso exprimir Amor que não posso exprimir Glória, aleluia Sinto Jesus Ele me guia Na senda de luz Seu forte braço Me susterá De todo mal me defenderá Glória, aleluia Contemplarei Face a face Vem, ó meu Senhor Glória, aleluia Glória, aleluia Santo é o Senhor Santo é o Senhor Três vezes Santo É rico em amor Vivo seguro Seguro em seu poder E este mundo E este mundo Posso vencer Glória, aleluia Glória, aleluia Mãe de esplendor Glória, aleluia Amo ao Senhor Quero serví-lo Com todo o fervor Em Sua glória Eu entrarei E junto aos santos Habitarei Glória, aleluia Contemplarei Face a face Oh meu Senhor E em tão igual a Ele serei No céu glorioso Mãe de esplendor A paz eu vos deixo A paz eu vos deixo A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor Que por grande amor A palavra em nós Deus cumprirá Haja paz Desde os céus Haja paz Sobre o povo de Deus Sobre o povo de Deus E a terra E a terra E a terra não mais produz Que não se abalará Jesus Jesus veio em nós Jesus veio em nós Desde os céus Desde os céus Haja paz Sobre o povo de Deus Amém 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 Amém